Está começando o Caveira News, um resumo semanal das principais notícias da semana para você ficar informado e principalmente saber como agir nessas situações para ficar muito mais seguro no seu dia a dia. Foi difícil reunir as principais notícias porque aconteceu muita coisa mas eu selecionei as que podem te interessar mais e te ensinar alguma lição. Vamos lá pessoal, vou começar com esse caso aqui, polêmico, viralizou nas redes sociais o policial militar que dá um soco na cara de uma mulher dentro de uma academia. A confusão começou supostamente após eles terem se desentendido por causa de um aparelho de musculação. Realmente a paciência acabou, realmente o brasileiro está entrando em confusão por coisas banais. Vou colocar aqui a imagem para você, nós temos um vídeo que flagrou toda a ação, olha lá. Você vê a mulher se aproximando de um amigo, parece que ela vai ali reclamar, vai contar alguma coisa para ele que aconteceu. Nesse momento a discussão já havia acontecido por causa do aparelho e lá no fundo você verá a imagem do policial se aproximando, andando rápido, mostrando ali que já está agitado. Ele vem falando alguma coisa para ela, ambos começam a discutir, olha lá, discussão. Parece que nesse momento aqui ele vai dar um toque nela, ela empurra o policial para trás e ele já revida imediatamente com um soco no rosto e ela cai. Esse homem aqui ó, de camiseta azul na sequência tenta intervir, mas também leva um soco e a coisa para por aí. Difícil né, situação complicada, realmente o povo aí está brigando e arrumando confusão por nada, por muito pouco. Esse cara arrumou uma grande dor de cabeça para a vida dele, por uma grande bobeira. Então a lição de defesa pessoal que você pode tirar disso é controle emocional, inteligência emocional. As pessoas hoje estão fazendo barbaridades por coisas insignificantes. Não tente prever a ação da outra pessoa por mais insignificante que a situação possa parecer. Então, ao entrar numa discussão, tome cuidado. Talvez você pense, ah, isso não é motivo de eu levar um soco do cara e querer me bater. Pode ser que seja. É difícil, aliás, é impossível você prever o que a outra pessoa está pensando e até onde ela está disposta a ir naquele momento. Mantenha sempre distância, né, controle a distância. Não discuta com alguém numa distância tão próxima como essa. Você tem pouco tempo e pouca margem de reação. Então fique atento, porque do jeito que as coisas estão, pode vir facada, porrada, tiro de qualquer lado, e de qualquer distância, por qualquer situação. Pessoal, vou abrir pra vocês aqui um outro caso agora. Esse aqui chamou atenção também de muita gente. De um homem, olha aqui, mais um motivo banal por um crime bárbaro. Aqui teve um final mais trágico, muito mais trágico. Um homem ateou fogo e matou o marido da funcionária em São Paulo. Agora, sabe qual foi o motivo? Cento e cinquenta reais. Eles discutiram, havia se desentendido por uma quantia de cento e cinquenta reais. Só para você ter uma ideia aqui, um pouco melhor sobre o caso. O soldador César, acusado de homicídio, vai ser preso, né, já foi. Ele foi gravado atendo fogo no marido de uma funcionária na região metropolitana de São Paulo, lá em Mauá. O motorista teve oitenta por cento do corpo queimado, foi hospitalizado, mas não resistiu aos ferimentos. Aqui diz que fala sobre cento e vinte reais, em outras mídias cento e cinquenta, enfim, não importa, né? É ridículo e insignificante. Vamos dar uma olhada nas imagens, pessoal. Aqui à direita, ó, onde eu tô circulando pra vocês aqui com o mouse, você pode ver o momento que eu me vai jogar fogo. Olha lá. Olha o momento aqui do fogo. O marido da esposa, o marido da funcionária, estava aqui dentro desse carro. Acontece uma discussão. O cara já está com o combustível, ó, em mãos, joga o combustível no carro e com o isqueiro ateia fogo. E sabe o que esse cara falou? Sabe o que esse cara falou? Que a intenção dele não era machucar. Cara, como é que você joga fogo? Como é que você... Olha como a questão já é premeditada. Quem anda com combustível na mão, em um isqueiro no bolso, sendo que o cara nem fumante é? O cara já tinha a intenção. Ele já havia premeditado que ele faria isso. E aí, esse cara ali na entrevista, quando ele foi preso, ele disse que não queria fazer aquilo. Olha o nível da maldade. Então, fique sempre atento. Como eu disse, fique sempre atento. Pois, por motivos banais, as pessoas estão matando a outra, agredindo. Nessa situação aí, o cara estava praticamente indefeso. Como que você, dentro do carro, após receber um banho de combustível, vai se defender? A melhor opção é não discuta com alguém pular de fora do carro. Levante o vidro. Vá embora. Esse tipo de confusão acontece muito. As pessoas desacreditam o que a outra pessoa vai fazer. Ali poderia ser uma faca, ali poderia ser uma arma de fogo. Se o cara começasse a dar soco em você pela janela, você teria pouca opção de defesa. Então, você está em uma posição muito vulnerável. dentro do teu carro, preso pelo cinto, discutindo com alguém que está em pé, do lado de fora do teu carro. Então, tire o cinto, se a situação estiver ali acontecendo, suba o vidro do carro. Melhor ainda é sair do local e se posicionar numa... Melhor é se posicionar fora, ir longe da ameaça. Difícil, né? É uma situação triste, mas que mostra mais uma lição para você que jamais tente prever a ação das outras pessoas. Sempre espere pelo pior. Não é porque você não tacaria fogo em outra pessoa por causa de 150 reais que alguém não fará isso por você. Não é porque você não vai bater ou dar um tiro em alguém porque você businou no trânsito que outra pessoa não fará isso com você. Pare de medir as pessoas pela sua própria régua moral. Você vai se dar mal. A próxima notícia envolve um jogador famoso que está sendo acusado de agressão doméstica. Vamos ver essa notícia um pouco mais de perto. Olha só. Ex-namorada acusa Pedrinho, atacante do São Paulo, de violência doméstica. A polícia, ex-namorada, afirmou que atleta a agredia desde 2022. Está aqui a imagem do Pedrinho, jogador de São Paulo. Bora. Vamos ler um pouquinho mais sobre isso. O atacante Pedrinho, de São Paulo, é acusado de violência doméstica, ameaça, injúria, lesão corporal pela ex-namorada. Ex-namorada. Amanda registrou um boletim de ocorrência contra o jogador. Segundo o seu relato, Pedrinho a agredia fisicamente desde o ano passado durante as discussões do casal. No dia da denúncia, ele teria arremessado o celular contra Amanda e a agredido com socos, tapas, além de xingá-la e ameaçá-la para que ela não tornasse as agressões públicas. O jogador treinou na quinta-feira normalmente com o elenco. O clube publicou uma nota que acompanha as apurações da polícia que jamais compactuará ou aceitará qualquer tipo de agressão contra a mulher. Está aqui a foto do Pedrinho. Vamos fazer alguns comentários sobre esse caso. O que me chama a atenção aqui é aquela relata que desde 2022 ela estava sofrendo agressão. Por que não largou esse cara ou denunciou logo no início? Não estou dizendo que ele é culpado ou que ele é inocente. Estou dizendo que o que me chama a atenção e se repete nos casos graves de violência seja contra homem ou mulher principalmente violência doméstica é que a agressão ela começa a se escalar até um ponto que se torna gravíssima. Começa com um empurrão um tapa um arremesso de um copo daqui a pouco o cara deu a facada na mulher e matou ou a mulher deu a facada no cara e matou. Qualquer pessoa homens, mulheres diante de situações de violência no seu relacionamento quanto antes você cortar o mal pela raiz mais seguro você estará. Cuidado em não deixar a violência aí se escalando por omissão sua. Claro que a culpa não é da vítima a culpa é sempre do canalha do criminoso mas nós temos responsabilidade pela nossa própria segurança temos que viver no mundo real e não no mundo ideal no mundo ideal as pessoas não se agridem mas no mundo real isso acontece e vai continuar existindo sempre existiu e continuará existindo infelizmente então cabe a nós nos protegermos de canalhas homens e mulheres que estão dispostos a nos ferir fisicamente e também mentalmente a nossa moral a nossa saúde mental então meu conselho de defesa pessoal pra você de segurança é no primeiro sinal de violência física ou psicológica coloque um basta não fique preso a ninguém por uma dependência financeira econômica de aprovação não importa sua dependência cuide dela trate dela mas pense na sua segurança e integridade em primeiro lugar violência doméstica cada vez se escala mais as pessoas estão cada vez mais agressivas e impacientes por coisas mínimas então se você não se preocupar com a sua segurança quem vai né essa é a minha dica pra você não permaneça no relacionamento dessa forma bem pessoal vamos pra próxima notícia aqui que tá bombando essa aqui surpreendeu muita gente eu também fiquei bem chocado quando vi olha só o canibal brasileiro tá sabendo isso aí pois é brasileiro preso em portugal diz que carne humana era prova de crime vamos ver olha só brasileiro é preso em aeroporto com carne humana era o que faltava né o brasileiro preso em um aeroporto de lisboa com carne humana diz que ele levava material na bagagem como prova da participação de outra pessoa no ritual canibalismo de canibalismo o que aconteceu vamos lá opa aqui begoleã mendes foi detido na capital portuguesa as autoridades locais ele confessou ter matado a facadas o homem também brasileiro alan lopes na holanda fernandes alegou legítima defesa sempre fazem isso né ele disse que lopes tentou matá-lo após oferecer carne humana para consumo e mostrar vídeos de canibalismo carne era a prova segundo ele o brasileiro preso disse que recolheu material em uma embalagem de plástico para apresentar como evidência contra lopes o relato foi dado ao inspetor que fazia o controle de passageiros no aeroporto após ele tentar desembarcar de lisboa para belo horizonte com documentos falsos ah pessoal complicado né outra notícia aqui olha só crime fuga e prisão olha lá tá aqui o canibal né Begolô Fernandes é natural de Matipó na cidade da Mata Mineira vamos ver na mala dele foram apreendidas roupas suja de sangue embalagem plástica com pedaço de carne no entanto o material genético foi levado para o Instituto de Medicina Legal e não pertence a lã pessoal o fato é olha aqui que um brasileiro foi preso acusado de canibalismo tá aqui a vítima tinha um coração gigante diz a mãe de brasiliense morto em Amsterdã suspeito foi preso com carne humana na mala é vocês aí que são fãs de séries de serial killers de canibais tá aí um brasileiro acusado de cometer canibalismo contra outro compatriota outro brasileiro e o crime teria acontecido lá na Holanda em Amsterdã agora eu fico me perguntando né o cara traz o cara coloca a carne humana dentro da mala vai passar para um aeroporto que se tem um lugar que tem um sistema de revista de segurança ígido são os aeroportos e o cara diz que tá trazendo a carne como prova de um crime totalmente desconversado né o cara ainda usou um documento falso italiano para embarcar no aeroporto bem história muito mal contada todos os indícios leva a crer que ele está mentindo mas é a justiça que terá que provar todo o processo vai ser instaurado e dado sequência mas para você ver até onde a coisa corre né talvez você tá aí na sua casa cruza com aquele cara ali que você não conhece muito bem tá cruzando com um canibal é por isso que eu falo nós nunca sabemos com quem nós estamos cruzando na rua de cada 100 pessoas que você cruza na rua num dia daquelas ali 4% estatisticamente são pessoas com traços psicopatas claro que a maioria nunca cometeu nem cometerá nenhum crime mas tem potencial para isso então mais uma vez jamais desacredite do potencial de outra pessoa te fazer mal fazer mal para alguém da sua família cabe a nós nos mantermos vigilantes atentos aos sinais porque existem muitos sinais ali no seu cotidiano que a pessoa vai entregando que ela não é de confiança eu sempre digo e as pessoas às vezes me julgam por isso eu adoto a seguinte estratégia todo mundo é suspeito até que se prove o contrário ou seja até que no dia a dia ela me prove que ela merece confiança e a vá conquistando pouco a pouco mas e aí qual a sua opinião deixa eu ver aqui se eu separei 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 mais uma notícia para vocês vamos ver aqui no final a gente bate um papo sobretudo de forma geral agora pessoal o que está rolando aí na internet né quer saber a tua opinião sobre esse fato aqui porque algumas coisas me preocupam deputada propõe criação do crime de importunação verbal pessoal a ideia é punir abusos praticados com palavras ofensivas explica parlamentar pessoal eu sei que parece algo bom claro é ótimo você combater importunação verbal abusos com palavras ofensivas mas isso me preocupa porque quem vai definir o que é um abuso ou o que é uma palavra ofensiva isso me preocupa porque será que não viveremos um cerceamento do seu direito de falar ou uma domesticação ainda maior do ser humano do homem da mulher bem vamos entender um pouco melhor a deputada federal Laura Carneiro apresentou nessa quarta-feira dia 1 um projeto de lei que cria o crime de importunação verbal no código penal de acordo com a proposta da parlamentar a ideia é punir a importunação mesmo sem interação física em situações que a conduta se dá somente através de palavras palavras ofensivas aqui que me preocupa o que são palavras ofensivas quem vai julgar o que é uma palavra ofensiva essa essa coisa vaga palavras ofensivas isso é muito vago pessoal é muito vago porque o que ofende a um não ofende a outro é muito vago com o fim de vista de com o fim de constranger intimidar desqualificar ofender ou humilhar ofender é algo muito subjetivo muito relativo desqualificar é muito relativo vamos lá a parlamentar propõe que esse tipo de crime tenha punição de seis meses a dois anos de detenção além do pagamento de multa as pessoas tem que aprender a lidar com as outras violência verbal é muito grave é uma forma de assédio afirmou a deputada a coluna bem é aquela história tudo parece que é algo muito bom nossa vamos evitar que as pessoas ofendam as outras mas na prática temos que analisar muito bem temos que analisar muito bem porque nós já temos muitas leis essas leis não são eficientes porque não há quem fiscalize a punição é branda a demora entre o fato o julgamento do fato é muito grande mas uma lei no papel não garante proteção se fosse assim não haveria os crimes na verdade eu acho que os deputados poderiam a princípio se preocupar em como tornar as nossas leis mais aplicáveis mais realistas para a nossa sociedade em acabar com progressão de pena da forma que é feita o cara é condenado a 30 anos cumpre uma micharia de anos e já está na rua o cara tem saidinha para dia das mães o cara matou a mãe tem saidinha para dia das mães o cara matou o pai tem saidinha para dia dos pais páscoa natal enfim acabar com esse monte de galia fazer uma reforma no judiciário fazer uma reforma no judiciário para que a fazer uma reforma no judiciário para que o processo corra muito mais rápido que a pessoa seja inocentada logo que não fique lá atrás da grade mofando sendo inocente e que o culpado seja responsabilizado logo também acabar com essa porta giratória dos presídios de entra e sai dos mesmos criminosos da grande maioria são os mesmos que cometem os crimes a grande maioria dos criminosos são os mesmos o cara entra por um motivo sai volta por outro sai volta por outro me preocupa muito o fato de você criar uma lei que criminaliza a agressão verbal é complicado como eu disse o que é uma agressão verbal o que é ofender alguém o que é então acho que o nosso processo penal já tem medidas em excesso que podem lidar com essa situação como o crime de ameaça por exemplo como o crime de injúria como o crime de difamação será que necessitamos de mais uma lei que na prática talvez só sirva de perseguição e só sirva para alguns e não para outros bem é o que eu penso mas aí eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários e quero saber se você gostou do quadro Caveira News não se esquece de se inscrever aqui no canal e te vejo aí no próximo vídeo e vencer Caveira